Aê, Santidade! Rapaz, mais um vídeo começando por aqui pelo canal. Eu me chamo Ana Lúcia, sou membro da comunidade católica Canção Nova e tô muito feliz de poder estar contigo de novo. Que alegria, mais um vídeo aqui no canal. E a proposta principal desse canal é te ajudar a construir um caminho de crescimento da intimidade entre você e Deus. Que cada dia, cada novo dia, você seja mais íntimo do Senhor, você se encontre mais com o Nosso Senhor Jesus Cristo, que você esteja bem grudadinho, bem coladinho com Ele a cada dia mais. Crescendo, sempre progredindo no seu caminho de espiritualidade, na sua vida de oração. Hoje é dia do Fala, Santidade! Toda semana tem esse quadro aqui no canal e eu trago as principais questões de vocês, tanto aqui no meu YouTube quanto nas outras redes. Se você não me segue nas outras redes sociais, vai por lá pra você me seguir. A gente continuar o bate-papo que começa aqui. Mas hoje o Fala, Santidade vai ser um pouco diferente. Geralmente eu respondo as questões de vocês e hoje eu não vou deixar de responder questões de vocês, mas de outra forma. Eu quero falar sobre um livro que eu acabei de ler. Quem me conhece aqui no canal, quem me acompanha mais tempo, sabe da dificuldade que eu tenho de ler e que eu sofro. Eu sou a camisa pra manter esse hábito na minha vida, pra cultivar esse hábito. Estamos gravando aqui na Quaresma de São Miguel, durante a Quaresma de São Miguel, começou hoje, a Quaresma São Miguel Arcanjo. E uma das minhas penitenças dessa quaresma é ler. Ana, leia, leia, leia. Falando nisso, eu acabei de ler esse livro, O Mistério do Anjo da Guarda, Um Companheiro para Toda a Vida. É um livro do Rafael Brito. Se não me engano, quando eu comecei a ler, já tem tempo, viu? Eu mostrei aqui no Fala Santidade que estava começando a ler esse livro. Gente, que livro maravilhoso. O Rafael Brito, ele é membro do movimento Aliança de Misericórdia. Ele é professor, pregador, é casado, é pai de dois filhos. E ele tem, assim, uma lista de graduação. Graduado em teologia, mestre em teologia dogmática, mestre em ciências da religião, filosofia, ética e por aí vai. É uma mega bagagem. O que mais me encantou nesse livro é que ele consegue trazer tudo isso, toda essa mega bagagem, mas com uma linguagem muito leve, muito acessível. Parece, a impressão que eu tinha em muitas partes do livro é que eu estava conversando com um amigo, que tinha um amigo me contando, né? Sobre seu relacionamento com o Anjo da Guarda, como me relacionar com o Anjo da Guarda. E vocês trazem muitas questões sobre o Anjo da Guarda. Como ser amigo do Anjo da Guarda? Qual é o nome? Eu posso dar um nome para o meu Anjo da Guarda? Posso dar um apelido para o meu Anjo da Guarda? Como descobrir o nome do meu Anjo da Guarda? Deu uma fixação, né? Pelo nome do Anjo da Guarda, é impressionante a fixação que vocês têm, né? Como dar um nome para o Anjo da Guarda? Qual a oração fazer para o Anjo da Guarda e tal? E com surpresa eu fiquei quando aqui nos últimos, um dos últimos capítulos desse livro, capítulo sétimo, o Rafael trouxe muitas dessas questões que vocês trazem aqui no canal com muita frequência. Então pensei, eu falo a Santidade dessa semana, eu vou falar sobre questões sobre o Anjo da Guarda, como me relacionar com o meu Anjo da Guarda. Se interessou pelo conteúdo? Então não sai daí, vem comigo. Antes de mais nada, preciso dizer que vou deixar o link do livro do Rafael aqui embaixo na descrição, tá? No box de descrição desse vídeo, estou deixando o link desse livro preciosíssimo do Rafael de Brito. E vamos começar com algumas questões. Eu vou trazer algumas das questões que o Rafael traz aqui, mas outras que surgirem aí no seu coração, aproveita e já vai deixando nos comentários, tá bom? Como ter intimidade com o meu Anjo da Guarda? A gente pensa, né, nossa, eu queria tanto ser amigo do meu Anjo da Guarda, queria ter mais intimidade com ele, vejo pessoas que falam que são íntimos do Anjo da Guarda, Padre Pio mesmo, né, eu sou devota de São Pio de Petrautina, que tinha essa intimidade profunda com o seu Anjo da Guarda. E eu também me pego, me perguntando, né, muitas vezes, como é que eu posso ser mais íntima do meu Anjo da Guarda hoje? Pois o Rafael tocou aqui num ponto principal, um ponto muito importante, seja íntima de Jesus, porque o Anjo da Guarda, o seu Anjo da Guarda, ele é íntimo de Deus, ele tá perto de Deus. Então a melhor forma de você se aproximar do seu Anjo da Guarda é estando perto de Deus. Se aproxime de Jesus, dando prioridade a ele todos os dias na sua vida, buscando com mais frequência os sacramentos, buscando a adoração eucarística, porque nesse momento o seu relacionamento com o seu Anjo da Guarda cresce. Você firma esse relacionamento à medida que você se relaciona com Jesus. E não é muito difícil nos relacionarmos com Jesus, porque ele está muito acessível, ele está ao alcance da nossa mão, ao alcance da nossa decisão. Quando a gente se decide, hoje eu vou levantar um pouco mais cedo, eu vou a Santa Anissa, eu bato muito nessa tecla aqui, né, e vou bater cada vez mais, né, hoje eu vou levantar mais cedo pra ir à Santa Missa, ou ao sair do trabalho, hoje tem uma Santa Missa, eu vou participar da Santa Missa, eu vou ser mais frequente no sacramento da confissão, da reconciliação, vou me confessar com mais frequência, não vou deixar acumular aquele montão de pecados, vou fazer uma boa confissão, vou me preparar bem pra confissão, vou ter uma vida de oração mais frequente, mais decidida. E à medida que você vai escalando esse caminho de proximidade com Jesus, você também está criando mais intimidade, está crescendo em relacionamento com o seu anjo da guarda. Facinho assim. Segunda pergunta, é uma das mais feitas. Posso dar nome ao meu anjo? Gente do céu! Aí você entra lá na internet, né, o nome do anjo da guarda, tem aquele vrá, aquela vastidão de sites te ensinando a dar um nome pro seu anjo da guarda. E nenhum desses sites segue a direção da Santa Igreja. Atenção, cuidado com isso. Esse assunto, o assunto sobre os anjos, quando se fala de anjos, existe muito misticismo, existe muito esoterismo, existe muita contaminação espiritual. Nós precisamos ter atenção com isso. Seja sempre atento ao que a Igreja diz, ao que a Palavra de Deus diz, ao que a Igreja nos ensina, o que o Catecismo nos ensina sobre o relacionamento com os anjos, pra você não sair por aí se contaminando espiritualmente com isso. Atenção, muita atenção. A Sagrada Escritura só revela o nome de três anjos, os arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. E de mais ninguém, viu? Não revela. E muitas outras vezes, quando se fala do anjo da guarda na Sagrada Escritura, se fala, o nome de Deus está nele. E o nome do nosso anjo, ele fala muito sobre a missão do anjo da guarda. Sobre o seu envio. Ele foi enviado por Deus pra estar conosco, sabe? Então o nome dele está muito relacionado a isso. Mas me explica aqui, o que vai te fazer ser mais santo ou menos santo ao saber o nome do seu anjo da guarda? Outra coisa muito importante é que os anjos são humildes. Eles têm essa humildade profunda no coração e faz parte dessa humildade do ser do nosso anjo da guarda não revelar seu nome. Cuidado com pessoas que dizem, ah, esse é o nome do seu anjo da guarda, ah, vai por aqui que você descobre o nome do seu anjo da guarda, porque nem sempre esses caminhos conduzem para Deus. Última pergunta pra fechar esse vídeo, que eu já tive que fazer uma pausa aqui na gravação, porque acabou a bateria da câmera, deixei ela dando aquela carguinha marota. Foi pra um breve intervalo, voltei. Então chegou a hora da última pergunta pra gente encerrar esse vídeo, que até o final desse vídeo essa carguinha é quente. Vamos lá. Posso mandar meu anjo à missa no meu lugar? Hum, espertinho. Gente, tem gente que pergunta isso. Ou ir na missa no meu lugar, ou fazer tal oração no meu lugar. Vamos dizer que você passa sete dias sem comer. Tu vai mandar teu anjo comer no teu lugar? Vai falar pro teu irmão, ó, eu tô sete dias sem comer, tô morrendo de fome. Vai lá comer no meu lugar, gente. Não dá, né? Não. O seu anjo, eu achei muito interessante a frase que o Rafael termina, né? O nosso anjo não é um substituto nas nossas responsabilidades. É isso mesmo. Deixa dessa preguiça, larga esse travesseiro, larga esse cobertor e vai pra Santa Missa. Come mais rápido. Eu acho lindo o Beato Carvalcutes, né? Que comia mais rápido pra dar tempo de fazer adoração antes de entrar na escola. E é assim. Você precisa organizar o seu dia pra dar prioridade pra Deus. Prioridade de tempo. O que é importante pra nós hoje? Aquilo a que nós mais dedicamos tempo. E nós precisamos dedicar. O número um da nossa dedicação todos os dias precisa ser Deus. Recoloca Deus no trono do seu coração. Dá a Ele de novo o trono do seu coração é dar a Deus a prioridade de tempo na sua vida. E para com essa desculpinha de que meu anjo dá guarda aí no meu lugar. Não, isso aí não tá valendo, não. Gente, eu trouxe algumas das questões. Foram poucas questões. É claro que não dá pra trazer tudo. aqui num vídeo também. Porque eu não vou ler o livro do Rafael inteiro pra você, né? Mesmo as respostas que eu fui trazendo pra vocês foi só uma pincelada. Esse livro vale super a pena. Vale a pena você adquirir. Mais uma vez, eu preciso dizer o link pra adquirir tá aqui na descrição. Um abraço pra você que ficou até aqui. Se você tem mais alguma outra questão... Ai, eu não tenho outras questões que eu também gostaria de trazer pra você. Não só sobre o Anjo da Guarda ou sobre o Anjo da Guarda, deixa aqui no comentário. Quero, antes de terminar, deixar aqui um abraço carinhoso pra você que acompanhou o vlog do último fim de semana. Todo domingão tem vlog aqui no canal. E na última semana, eu confesso a vocês que foi tão corrido, tão corrido, que eu costumo ir gravando durante a semana, ou quando tem um acampamento de oração, ou quando eu saio em missão, gravar um vlogão, né? Mas nesse final de semana, foi tão corrido que eu não consegui gravar nada. E aí, quando foi no sábado, eu tava de folga em casa, tava de Buenas em casa, pensei, vou gravar um vlog assim, do dia a dia, fazendo uma receitinha, fazendo alguma coisa, fazendo unha, né? Foi quando eu fui fazer as unhas. Fazendo unha e botando papo em dia. Vocês gostaram tanto. Nossa, aqui, ó, muito amor. Porque, nossa, vocês ficaram assim, surpresas, né? Um vlog diferente. Um abraço pra todo mundo que comentou, um beijo pra todo mundo que comentou no vlog da última semana. Se você não assistiu, tá no topo da playlist vlogs aqui do canal. Aliás, se você não conhece as playlists aqui do canal, vai conhecer as playlists aqui do canal. Porque é tudo organizadinho por assuntos, pra que você não perca nada e vá direto ao ponto, naquilo que você mais tá precisando hoje. Muito obrigada por ficar até aqui. Obrigada você que ficou até o final desse vídeo. Um beijo no coração. Se você não é inscrito, não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve e ativa as notificações. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.